Bom dia, bom dia para todos Que a paz do Senhor esteja convosco Calu da Bahia por cá Região metropolitana da capital baiana Via parafuso Se você não é inscrito, se inscreva, comente e deixe o like Eu sempre, eu fiz alguns vídeos já, alguns conteúdos aí no sentido contrário Indo para Camaçari Agora eu estou vindo de Camaçari no sentido Cia Aeroporto Deixar o aviãozinho aqui para um amigo, seguidor do canal Ele que está sempre acompanhando, vendo os vídeos, comentando e deixando o like Jorlan Jorlan é o nome dele, viu O primo, seguidor do canal, ele está sempre acompanhando ainda nos likes Eu estou por aqui, vou pegar no sentido Aeroporto A direita ali, ó Vai no sentido Seasa, vai no sentido saindo da cidade Sentido BR-324 Seasa fica de frente ali Só que eu pego por aqui No sentido No sentido Lauro de Freitas Eu que saí de Leoz ontem Vim para o lado de cá Não deu para fazer nenhum conteúdo Durante a viagem Porque rodei parte da noite Parei umas 10 horas E daí Saí hoje cedão Dando continuidade na viagem Aí estava escuro Também não deu para fazer nenhum conteúdo Aí quando amanheceu Eu estava na 324 Dá para poder ter feito Mas o sol bateu bem de frente Aí não iria ficar bom Por essa razão Não fiz Aqui a gente passa do lado do pedágio, né Porque já apaguei um ali atrás Então Aqui tem um desvio Passando por fora dele Natural, né Já pensou Se tivesse que pagar todos Aí aqui eu estou no sentido No sentido aeroporto No sentido Litoral baiano aí No sentido Lauro de Freitas E que também tem a rodovia aí A rodovia do Coco, né Estrada do Coco Que dá acesso aí a Sergipe Mas não é aconselhado caminhões não Acho que é proibido o Carreta E passar por aí Eu acho não É proibido Deve ter um ou outro Que passa por algum Alguns compromissos local Alguma coisa assim Mas Não é gatinho não Quero agradecer a vocês Que acompanhou o conteúdo Até o final aqui Muito obrigado Fica na paz Fica com Deus, viu Vou rompendo aqui Devagar e devagarote Para não queimar a gente Do meu cabeçote E você derramar a água do coronte Tchau, obrigado